É para o meu site de notícias culturais. Qual é o nome do site? Quindim Cultural. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre um recital que vocês promovem. Na verdade é assim. Os alunos que têm as classes pelas manhãs do festival são classes que acontecem das nove ao meio-dia. Onde a gente tem um foco mais técnico, um trabalho mais individualizado com cada música. E faz parte das aulas. Então também trabalhar com algumas peças que vão ser executadas nesse horário da uma hora da tarde que o festival disponibiliza para os alunos. E é o espaço que eles podem também ter a prática. Assim como os professores tocam mais tarde, às sete horas da noite, geralmente os alunos têm essa prática, essa oportunidade é uma hora. Então é bem importantíssimo para eles porque eles estão tendo visibilidade, eles estão mostrando também o trabalho que eles estão fazendo, os seus estudos, as suas obras em frente ao público, que é bastante importante. E aqui é um espaço para eles trocarem um repertório mais específico, não somente só com os grupos. Então é mais desafiador para eles também. Ah, que interessante. É isso que acontece mais ou menos nesses visitais aqui para os alunos, em geral. Qual é o instrumento que tu leciona, professor? É o que chama-se eufônio. Ah, tá. Que é a família, né? Essa família dos eufônios, as tubas, são instrumentos seminários cônicos, metais. Esses são os poucos festivais que têm um curso dedicado a esse instrumento. É bacana porque é uma novidade, né? É um festival que está meio que no vândalismo ponto, assim, que está mantendo essa ideia. Daí é bom propiciar para os alunos também essa especificidade do instrumento. Ah, tá certo. Então muito obrigado por atender o nosso Quindim Cultural. E sempre que vocês vierem a Pelotas, a gente pode sempre conversar nas próximas edições que vierem. Vida longa ao festival, né? Lógico, lógico, com certeza. Obrigado, valeu pelo interesse. Tchau. Obrigado.